E minha mãe, que não é só uma mãe, é uma rainha Prometo pra mim mesmo nunca te... A cor doce, a cor doce, a cor doce Você vê o meu nome, quando você fala, você vê o meu nome Minha paz é maior, então o seu desejo Minha mente é o meu coração Oh, beautiful girl, can't you see? Todos os teus me atreus Tchau. I want 못나니, 못나니, 못나니 못나도 내겐 이뻐 말해도 내겐 이뻐 I want 못나니, 못나니, 못나니 I want 못나니, 못나니, 못나니 Eu vou te dar um tempo que você está fazendo, você não tem mais um cuidado. Não é isso como um homem. Nós somos juntos, então eu vou te dar um prazer. Você tem um meu lado para mim, você sempre dá um prazer. Você tem um lado para mim, você sempre dá um prazer. Você tem um um prazer em qualquer cara, você não tem um prazer. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL